Olá malta, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Miancomasa Gameplay, eu hoje vou fazer uma corrida aqui no circuito de Silverstone em Inglaterra com o Mercedes AMG GT3, serão 20 voltas ao traçado de Silverstone. Eu vou mostrar o setup que fiz para este carro também, aqui está ele. Este traçado, o pneu dianteiro esquerdo sofre bastante neste traçado e o desgaste é bastante acentuado nesse pneu. Portanto, se fizerem uma corrida longa, aconselho a usar um pneu médio ou até mesmo o duro, composto duro, para que tenham mais, ou que possam fazer mais voltas, não é? Visto que ele se gasta muito rapidamente. Entretanto, estou-vos a mostrar aqui o setup. Eu não fiz muitas alterações no setup original, apenas alguns ajustes aqui a colar. Para tornarem, portanto, o setup adaptado a esta pista de Silverstone. Caixa de velocidades, não mexi. Quantidade de combustível, vamos pôr praticamente para metade ou nem isso, mas portanto, 20 voltas, eu vou pôr 80. Ok. Ops. Vamos então aqui à corrida. Eu vou fazer aqui... Desculpem. Ok, está prontinho, vamos lá então. Eu não vou fazer um qualifying. Vou, por isso, simplesmente, fazer uma corrida. Eu coloquei-me na 6ª posição na grelha da partida em 26 carros. O setup é bom, claro, pode ser sempre melhorado. E não se esqueçam que eu uso o controle da Playstation 4 para jogar. Se tiverem um volante, claro que será muito melhor. Terão muito mais precisão e os tempos por volta serão sempre melhores. Bom, desejem-me sorte e a corrida vai começar. E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Então vamos só esperar para fazer um erro. Vamos lá. 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 . 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 Use a slipstream to get close to a minute straight, drive drive on the inside for the brake. It's a slipstream to get close to a minute straight, drive on the inside for the brake. Ok, você tem um bom tempo, agora é hora de turnar um pouco, vamos fazer um pouco mais difícil. Parece que a melhor oportunidade de overtá-lo é na frente com a velocidade com a velocidade mais rápida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 He's speeding the pressure. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, o lead está aumentando, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, temos um pouco de pressão para o cara atrás, vamos lá, vamos lá. 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 Tenho gostado aqui da prova do Mianco Maza no circuito do Silversone. Vou deixar aqui o replay das primeiras voltas, só para ter uma ideia de como foi o início da corrida. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tchau! 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 Tchau!